Olá meu nome é Rodrigo do grupo de danças, aqui é a Camila, e a gente vai fazer uma última aula baseada no vídeo, o que eu quero fazer com é que ele está carol para a inscrição. Então, a primeira movimentação que a gente vai fazer é abraçar, faz um cambreco, finalizando os passos da última aula, e volto virando de novo. Como a gente faz isso? Para qualquer momento que a gente tiver abraçado, a cabarela abraça a dama com as duas mãos e desce o corpo ficar reto para dar suporte para ela, os braços da dama ficam com o ombro do cavaleiro, para ter suporte para ela descer, e aqui a gente pode sair tanto em bala e topa, quanto ele vai direto no giro. Então, mais uma vez direto, abraçou a dama, desceu, voltou, saiu no giro e acabou. Ok? Mais um movimento de sequência. Então, agora sai desse cambreco todo, sempre um outro tipo de movimento, quando faz um movimento super simples, fez a base, fez uma pose para a dama, e por enquanto a gente vai cortar, que não é o que eles fazem, que vai fazer várias aulas para fazer o movimento completo. Então, de novo, fez a base, fez, vai e volta. E agora, o cavaleiro vai soltar a mão esquerda e vai levar a dama abrindo. Essa abertura é da dama, o cavaleiro da dama abertura é da dama, e reza para ele agravar a dama e pegar. No caso, a gente está voltando para a base, não está na hora que eles falassem assim, vejam que eles vão fazer um pouco tempo de mais uma vez direto, abraçou a dama, deu a mão para ela, e acabou o passo. Ok? Mais um movimento de sertanejo, continuando a partir da bala passada. Então, a gente fez a bala, fez um vai e volta, fez a pose. Deu a mão para a dama, e quando dá a mão para a dama, agora a gente vai fazer um giro. Só que esse giro entrava, fez o giro, voltou e acabou. Então, de novo, vai e volta. Abraçou, abriu, deu a mão para a dama, deu a mão para a dama, e deu a mão para a dama. Agora aqui, a gente volta trazendo a dama, o braço direito fica no lateral, o resto é um giro normal. Mão esquerda chegou, volta do giro que chegou, e voltou para a base. Tomando de novo, mais uma vez direto, abraçou, abriu, deu a mão para a dama, levou, voltou e acabou. Ok? Mais um movimento. Dando continuidade aí, o que a gente está aprendendo com ela e com a Carol. Fez a base, fez a abertura, fez a pose, traz a dama contrada, e aqui, leva a dama lá para o outro lado, e gira ela. E voltou para a base. Como é que a gente faz isso no passo a passo? Foi para frente. Fez a abertura, fez todo o passo na aula passada. Aqui, a gente vai levantar a dama, vai levar ela lá pelo outro lado do cavaleiro, as duas mãos vão passar para lá, e agora eu giro a dama. E acabou. A mão de novo, direto, frente, fez pose, deu a mão para a dama, levou com as duas mãos, fez o giro e fez a abertura. Ok? Amém. 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 Amém.